Mario Kart 8 Fala galera, pois bem, tos bem pra vocês um novo episódio da nossa série de Mario Kart 8 no modo 150 cilindradas jogando a última DLC que saiu com novas copas, portanto novas pistas e também 3 novos personagens e o escolhido de vocês depois do episódio do Link onde eu sofri bagarai, mas ainda assim consegui um Dwarf de Ouro na Triforce Cup então estou feliz, estou alegre, estou contente bagarai nós vamos então entrar nas 150 cilindradas na Egg Cup jogando com o segundo personagem mais pedido por vocês aquele que ganhou a votação contra no vídeo passado e vamos lá meu povo, este personagem é Tanook Mario o Tanook Mario venceu a Cat Pit no episódio passado portanto a Cat Pit ainda assim vai ser utilizada e a enquete desse vídeo, porque todo vídeo tem uma enquete, tá maravilhoso aqui né porque muita gente falou, Heitor, por que utilizar a Cat Pit no modo online se você ainda tem o modo Mirror, que as fases vão se mudar completamente isso é muito legal, se vocês gostarem que eu traga o modo Mirror eu posso trazer o modo Mirror dessas duas novas copas que é a Triforce Cup e a Egg Cup então deixe nos comentários se você quer, essa é a enquete desse vídeo você quer ou não que eu traga o Mirror com as duas novas copas Triforce Cup e Egg Cup então nesse episódio, além de jogar com o Tanook Mario que é um novo personagem nós vamos jogar também numa nova copa com quatro pistas novas, ok? então vamos lá em Mario Kart 8, claro Tanook! Beleza, vamos lá então meu povo o que eu quero utilizar é o Tanook Kart que seria o próprio Kart do Tanook Mario que eu achei um design muito legal e a gente vai ver alguma roda interessante que deixa ele bom aqui ó, a Buton deixa ele legal eu acho que eu vou com a Buton, hein? a Roller também deixa ele legal deixa eu ver como é que ele fica aqui, Clown Glimber da vida eu vou parar de usar o Clown Glimber eu vou usar esse aqui, que combina ai, 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 beleza vou deixar assim então mas sempre usa as Roller, né? deixa eu ver como é que fica com a Buton deve ficar a mesma coisa, né? a Buton tem as mesmas propriedades da Roller mas ok, então vamos lá então, vamos com a Buton então e ver como é que a gente se sai utilizando o Tanook fucking Mario com o seu Kart Tanook Kart é, que atividade como é de solta vamos lá, meu povo e vamos entrar na Egg Cup onde nós temos Yoshi Circuit nós temos Exeter Bike Arena essa é uma das fases mais fodas dessa DLC cara, Exeter Bike é... nostálgico, nostálgico demais ver isso em Mario Kart, cara é muito, muito bom Dragon Driftway que é uma das fases que eu fiquei mais curioso quando eu vi nos trailers que a Nintendo ia soltando e Malt City essas são as fases que a gente vai jogar neste episódio pela Egg Cup Tanook Mario Tanook Kart vamos que vamos, meu povo Saturn Breaks vamos lá, meu povo bonito povo cheiroso vamos ver? então faz cerca de 4 a 5 dias que eu não jogo Mario Kart foi desde o último vídeo do Link porque eu estou jogando a DLC apenas com vocês e eu estou evitando entrar no modo online porque se eu entrar no modo online eu tenho certeza que vai cair nas fases de DLC e eu quero conhecê-la 100% aqui com vocês beleza que Yoshi Circuit já... já conheço, mas... de qualquer forma está completamente mudada vamos lá vamos começar a Tamook Mario olha quando ele buzina que massa vambora, povo no caso seria o som da cauda girando será que tem o... deixa eu ver se tem deixa eu ver se tem peraí deixa eu ver se tem tomara que tenha tem mas agora a curva é muito fechada, velho vocês viram? já comecei pegando atalho está ótimo o negócio só que agora a curva é muito fechada caramba, esse kart é muito bom, velho além de ser rápido o handling é excelente, cara olha isso o que eu não virei com o Blue Falcon no episódio passado com o Link eu estou virando com esse... nossa senhora mas as curvas também estão pesando, né? o carro pode ter maior handling possível que ainda assim as curvas vão ser difíceis de fazer ainda mais quando pega muita velocidade mas olha, vira muito fácil, velho não sei se isso foi a última atualização, mas de qualquer forma está uma maravilha isso aqui é um quartezinho bem apelão pelo menos com o Tanook Mario aqui deve ser com o Mario também mais turbo, mais turbo ah, eu queria pegar o atalho, o galero agora eu sei que eu tenho que fazer a curva mais fechada caramba, está muito lindo esse mapa, velho vamos parar com a chuva de casco verde aí, vermelho chega eu não posso ficar fabricando casco verde para me proteger alguma coisa boa isso, moeda Tanook Bank maravilha isso aqui é, aqui começam a ficar as curvas difíceis quase que fui comido pela foto tem que pegar algum item rápido, cara antes que que venha a droga ah, moeda de novo, velho antes que venha mais casco vermelho e uma das coisas que as últimas atualizações colocaram no jogo foi aquela ah, mano está logo ali atrás já tá ligado um turbo pelo menos ai, banana agora não existe de nada ela já está aqui já sai, sua bebê nojenta não de lado tá ligado ai, os 150 cilindades é um estresse fodido puta que pariu e bateu na porcaria da banana o fogo passou o fogo oh, caramba já passou o tempo do fogo, velho já passou o tempo do fogo que merda foi essa ai, moeda moeda ah, que bumbum nojenta sai fora sai, sai sai vamos lá tá no que o Mario tá quase tá quase, pô tá quase, pô ah, puta que pariu, mano todos os últimos programas foram moedas, velho que jogo da zoeira, mano só vem moeda nessa droga, velho ai consegui ainda, tá ligado com esforço de sofrer chuva de moeda nesse episódio pelo amor o Link ficou em décimo primeiro tá ligado coitado o Link tá aí, a Toadette último merecido valia sem vergonha né tem exemplo do Toad Rush é isso que eu acho dela mas ok tá no que o Mario em primeiro vamos ver se a gente consegue pegar 3 estrelas só porque eu falei isso eu não vou conseguir pegar porque o cara vai guiar mas uma das coisas que adicionaram nas últimas atualizações que eu acho whatever não tinha necessidade de adicionar eu acho que o Mario Kart 7 do 3S já tinha já era assim, né já tinha isso desde o começo ai Exciter ai Karina puta que parei Bowser Royal eu adoro a sua propaganda é, a música deve ser sensacional cara e essa coisa foi que quando você testa um kart você desliga o console e depois de dias você liga e o último personagem que você usou e o último kart que você usou com ele ainda são as últimas coisas pré-selecionadas isso é uma das coisas mais frufrus que o jogo colocou mas sei lá, né porque quando se mexe muito com a atualização tem perigo de se colocar muita coisa que possa cagar o jogo isso claro que não vai cagar eu digo por parte da programação mesmo tem muito jogo que lança uma atualização para corrigir uma coisa mas buga outra coisa olha que foda a torcida ai meu povo coisa linda coisa bonita vai lá tamo na frente essa fase vai ser ótima é muito turbo ai essa moça meu braço tá arrepiado olha o telão cara nossa meu deus que foda essa pista aqui claro que dessas DLC toda é a mais rápida e mais simples mas é também pra mim uma das mais massas que tem vai 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 e Hyrule Circuit também eu adorei eu adorei aquela fase sério no último episódio que eu joguei com o Link e eu ainda falei pra vocês como eu tinha adorado aquela fase e eu quero perguntar uma coisa pra vocês também eu acho que seria uma segunda enquete desse vídeo se vocês gostariam que eu utilizasse com a Peach com a Cat Peach ao invés de utilizar aquele kart dela que o kart dela seria aquele de gatinha seria o kart padrão pra utilizar com a Cat Peach que é um ótimo kart é um kart que poucas pessoas utilizam por ser um kart vamos dizer um kart feminino porque é um kart rosa de gatinha e poucas pessoas usam mas mesmo assim eu recomendo demais aquele kart vocês viram que quando eu joguei com o Kakashi nossa que merda vocês viram que naquele vídeo que eu joguei com o Kakashi no online ai vadia na última volta tá ligado na última volta protegida que cagada eu fiz mano vocês viram que eu utilizei o Kakashi com ele e foi excelente aquele kart é ótimo foi o melhor que eu utilizei no vídeo com o Kakashi não 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 eu tenho que ficar em primeiro 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 agora se ela me acertar eu tô ferrado vai tá no que Mario consegui e seria aquele kart o dela né mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês é se vocês gostariam que eu utilizasse a moto do Link porque quando eu joguei com o Link eu joguei com o Blue Falcon e não com a moto dele porque muita gente me orientou a não usar a moto dele porque quem acompanha a série de Mario Kart sabe que eu não gosto de motos pesadas porque motos pesadas fazem a curva da maneira contrária do analógico e eu detesto fazer a curva daquele jeito tem gente que ama tem gente que adora e manda muito bem jogando com moto assim mas eu detesto cara pra mim é muito ruim então eu sei que essa moto do Link é desse jeito mas quem sabe qualquer pitch fique decente eu vou fazer alguns testes com ela e se vocês gostarem que eu utilize essa moto com a pitch eu posso usar com a cat pitch a moto do Link já que ela não foi utilizada com o próprio Link né beleza Dragon Diftway na Egg Cup vamos lá olha o barulho que dá que massa que massa então é você tem agora duas em primeira barulhinha vamos embora eu sempre esqueço que eu tenho que ficar segurando no dois eu vivo esquecendo essa fase aqui eu me impressionei demais com ela nos trailers achei o design dela muito massa muito massa eu gosto muito desse design mas as curvas também são nossa cara ter escolhido esse tá no kart foi uma das melhores coisas que eu fiz pra esse vídeo porque caramba é muito bom ele faz a curva que é uma maravilha excelente aqui dá pra soltar morri morri banana é o corpo do dragão mesmo tem muita curva já é de se imaginar jogar o corpo do dragão ah mas é uma fase bem curta estamos aqui na cara dele de novo então sei lá ele a gente entra pela boca dele e sai pela cauda dele então quer dizer que ele está com o ânus na boca ok dragão com o ânus na boca isso é Mario Kart oh tem um salto ali sai de um plume claro não tem velocidade suficiente pra fazer com você volta volta tem gente chegando voltei falta nem recuperar toda a velocidade não Heitor não não olha a cagada que eu fiz velho nossa eu vou me arrepender demais eu estou com o dedo muito frouxo só não estou pior que no vídeo com o link porque no vídeo com o link meu Deus do céu eu apertei de botão errado foi uma chuva de erro que meu Deus vamos lá meu povo ah olha só estamos indo bem estamos indo bem agora o problema agora sim agora o carro amativou e vai vir uma chuva de casco vermelho vai vir casco azul também porcaria daquele casco nojento sem vergonha cara eu gostei dessa pista nossa a Egg Cup tem ótimas pistas nenhuma até agora eu odiei eu gostei de todas essa pista está ótima eu acho que essa pista aqui por exemplo se eu tivesse ido com o link com a moto dele eu teria sofrido ai não saco eu teria sofrido muito porque fazer curva com aquilo lá deve ser muito difícil eu estou indo bem porque eu estou com o Tanukart o Tanukart é muito bom não sei se ele é só bom assim com o Mario mas o Tanuk Mario está excelente aí a chuva de casco verde vermelho bateu no casco verde já era estou ganhando nessa bodega o Tanuk Mario é muito foda o Tanuk Mario é tipo um DK e o Copa misturado e o Link cadê o Link o Link está em último tá ligado meu x6 tá ligado o Link está em último pelo amor de Deus e a Baby Pit e a Wendy estão sempre que estão enchendo meu saco nessa DLC ela é a Cat Pit só que eu nem sei se a Cat Pit eu não vi a Cat Pit acho que ela nem está participando mas eu não vi ela para competir no mapa de pontuação vamos lá a última fase povo Moon City vamos ver como é que é nessa fase é o design é bem foda Moon City final race vamos lá povo vamos lá bora 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 já vi que tem bastante turbo lá na frente nossa cara ai meu Deus cara oh Nintendo eu te amo caramba cara isso tudo nossa é uma DLC que aumenta tanto a diversão do jogo e que custa tão pouco e você percebe pela demora que ela já não estava pronto na época que o jogo estava sendo feito ela foi feita depois a própria Nintendo chegou a comentar sobre isso o motivo da demora de sair a DLC é que elas estavam ainda sendo feitas começaram a ser produzidas depois do lançamento do jogo e não antes como muitas empresas fazem a maioria das empresas elas já fazem o jogo e tem uma parte da programação tem uma parte do estúdio que está produzindo o jogo que já está preparando as DLCs então é uma parte que prepara o jogo full e uma parte que prepara a futura DLC então a Nintendo disse que não é mas é é difícil não duvidar de qualquer forma é perceptível a qualidade pela demora como demorou para ser a DLC é perceptível pela qualidade imensa que a DLC teve que até agora está ótimo eu já comprei o bundle todo para receber a do ano que vem também com o Dry Bowser o Villager as novas pistas novas copas então já já está tudo pronto e claro que vai ter série para vocês isso aqui ainda vai melhorar demais o nosso modo online trazer esses personagens também para o modo online vai ser ótimo está uma maravilha aqui uma maravilha está uma delícia vai vai vamos lá talukmario meu Deus pô estou começando a suar minha mão porque estou com medo de não conseguir três estrelas já consigo meu Deus ai moeda começou 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 caramba a música dessa fase é muito boa não não alguma coisa boa que sorte fé comecei a apertar incessantemente aqui para soltar o item não caralho olha esse kart esse kart é uma maravilha do mundo é uma maravilha do mundo moderno esse kart eu esquivei daquela banana muito miticamente banana para poder incomodar três estrelas com talukmario três fucking estrelas troféu de ouro todas as vitórias todas as vitórias possíveis eu tirei nessa copa tudo em primeiro em todas as quatro pistas que ótimo além das quatro pistas serem excepcionais uma qualidade gráfica absurdamente linda no seu 1080p e 60fps este belo e glorioso Mario Kart 8 que jogo lindo meu Deus o meu resultado talukmario é muito bom não sério testem talukmario com esse kart é uma maravilha meu Deus do céu essa DLC cara eu estou recomendando para qualquer um que DLC boa meu Deus como esse jogo é divertido e tá lá povo talukmario dominando quero meu troféu um bet quero girar meu troféu troféu é cup três estrelas no 150 cilindradas tá aí povo conseguimos ok então espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Mario Kart 8 no modo 150 cilindradas e meu povo espero que vocês respondam a enquete nos comentários as duas perguntas vocês querem que eu traga o modo mirror vocês querem que eu jogue com o Cat Pit e a moto do Link deixem nos comentários a sua resposta referente a essas perguntas que é muito mais muito importante toda a participação de vocês e o apoio nos comentários um grande um grande abraço um beijo de vossas nádegas e um tapa na coxa dos homens e meu povo agradeço demais por terem assistido até aqui se vocês gostaram deste episódio não me esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei a sua avaliação positiva é de suma importância é muito mais muito importante mesmo pra mim a sua avaliação positiva então eu espero que você possa deixar aí embaixo o seu gostei é muito rápido muito simples só clicar no joinha pra cima que ajuda muito mas muito mesmo muito obrigado a todos que acompanham essa série maravilhosa de Mario Kart todas as ramificações de Mario Kart 8 que eu estou trazendo no canal isso abre uma grande possibilidade para novos jogos da Nintendo e eu pretendo sim quem sabe no futuro fazer uma série de The Catropical Freeze a série do rei a série do mito vocês gostarem é claro que eu trago e é isso meu povo um grande abraço a todos vocês valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado